O Cruzeiro terá uma partida mais do que decisiva nesta terça-feira contra o Cuiabá. Com 1,5% de chances de conseguir voltar para a Série A em 2021, os comandados de Filipão terão a missão de conquistar 3 pontos e evitar que um de seus adversários diretos deixe de somar pontos na tabela. Atualmente, com 9 pontos de diferença do G4, a Raposa poderia diminuir ainda mais em caso de vitória na partida de hoje. Caso chegasse aos 43 pontos, ficaria apenas a 6 do Juventude, atual quarto colocado. Para conseguir a vaga, o Cruzeiro precisa da campanha perfeita, ou seja, somar 21 dos pontos restantes, que o colocaria com 61 pontos e em uma briga direta pela vaga na elite do futebol brasileiro. Mas vale ressaltar que a vitória não alimentaria apenas o sonho de tentar brigar pela parte de cima da tabela, mas também eliminaria a possibilidade de um rebaixamento para a Série C, o que era um dos maiores temores do clube neste começo de temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho